Olá galera, tudo bem com vocês? Sou Clésio Amaral e hoje estou aqui no Artesanato da Pazussara para mostrar para vocês tudo o que tem de novidades aqui no Artesanato. Aqui tem de tudo o que você quiser encontrar. Tudo no preço bom. É só você vir para cá comprar. Você turista, você que mora em outras cidades, é só vir aqui no Artesanato da Pazussara. É uma variedade vasta de produtos. Tem muita coisa bonita de se ver. Bom dia! Eu estou fazendo a propaganda para vocês. Diretamente do mercado da Pazussara. A feirinha do Artesanato da Pazussara. Mas isso que a gente tem é muito. É. Aqui tem de tudo, gente. O que você quiser. Muita mercadoria. Estou aqui nos corredores da feira da Pazussara mostrando para vocês que não conhecem o artesanato. Venha para cá para conhecer e comprar. Fiz que e comprar. Estou mostrando ala por ala aqui no mercado da Pazussara. Deixa eu pegar o pauzinho. Aqui, olha lá. Estou filmando para colocar no meu canal no YouTube. Tudo que eu vejo de interessante é o filme. De tudo um pouco mais sério. É verdade. Se você quiser seguir. Então. E vamos fazendo um passeio por todas as alas do mercado da Pazussara, gente. Você não pode ficar de fora. Você tem que vir para cá para conhecer as belezas que tem no mercado da Pazussara. Estou fazendo mais um passeio aqui mostrando tudo o que tem de novidade. Esse é de 5, né? Tem. Esse é de 6, esse é de 6. O casalzinho solto é 6, o casalzinho... Pimentas. E aí o solto você pode dar separado, né? Os preços estão tudo bons, né? De comprar. Um soltinho do outro. Está vendo? Tudo barato aqui, né, moça? Tudo barato aqui. Tudo na promoção, né? Tudo de bom. É só você vir para cá. Tem muita lembrancinha. Você que quer dar uma lembrancinha à sua família, é só vir para cá. Olha só, gente. Tem muito turista comprando. E você não pode ficar de fora. Eu não poderia deixar de filmar para vocês ao vivo e a cores no mercado do artesanato aqui da Pazussara. o que você quiser aqui você encontra, gente. é só vir para cá. artesanato a perder de vista. Cada roupa linda, saída de praia, lembrancinha de Maceió, feijoteirias, biquínis, saída de praia, camisetas de Maceió. Camisetas de Maceió. Tem várias estampas. Tem o Malha Fria, tem o 100% Algodão, PMG e GG. Está na promoção. Certo. R$ 20,00. R$ 20,00, manhã Fria, algodão, R$ 25,00. Ok. Tudo lindo, né? Lembrança de Maceió. Quem quiser é só vir para cá comprar. Como é seu nome? Jennifer. Jennifer. Aqui na Feirinha da Pazussara. Na Feirinha da Pazussara. O meu canal é de Tudo um Pouco Maceió. Se inscreva para você se ver. Está certo. Certo? De Tudo um Pouco Maceió. Ok. É. É. É, ó. Ali é o saldo da... Que é a Bateia que vai ter que pegar. O Bateia que vai ter que pegar. O Bateia que não gostou do doce dele, que tem muito... Quer trovar algum outro, de banana?